A CIDADE NO BRASIL 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 Quando se viu com esse sorriso Sentiu-se mais leve Não só porque tinha perdido peso Mas porque podia olhar para si ao espelho Obviamente de uma forma muito mais tranquila Foi uma emoção enorme Continua a ser, acho que ainda me custa acreditar Sente-se mais motivada A Carla está neste momento a fazer um curso de estética Massagista de estética O que é importantíssimo num curso desse Que a imagem é tudo Num trabalho a imagem é muito importante Era uma coisa que gostava de fazer Muito Nessa área Bem, a mim parece-me A mim parece-me Que a Carla com este bom aspecto Não há nenhum cliente que se vá embora Nenhuma cliente que vá à massagem Nem que não fique encantada com esse seu sorriso Carla, eu vou ter com a doutora Maria Carlos Que a tratou para nós vermos O tipo de truques que ela usou Porque me parece que é importante perceber a diferença Olá Olá, boa tarde Viva Então temos aqui uma série de imagens Para nós percebermos como é que foi o processo O processo da Carla Que andou durante tanto tempo Oito anos sem ir ao dentista Pelos custos Porque ela própria deixou de cuidar dela E era assim neste estado que estava a Carla Quando lhe chegou às mãos Exatamente O que é que lhe fez? São muitos problemas que nós estamos aqui a ver Pode estar à vontade Pode mexer no ecrã se quiser Ora bem, antes de mais deixa-me só dizer Que isto foi um trabalho de equipa Na realidade começámos pela parte da saúde No Instituto de Implantologia Especialmente porque havia muitas raízes retidas Se pode ver aqui, aqui atrás Vários focos de infecção Algumas cáries que até terminaram em desvitalizações E então sim preparámos o terreno Para nos dedicarmos à estética No caso da Carla Tínhamos bastante estrutura dentária E então pudemos utilizar uma técnica avançada Que se chama facetas cerâmicas Isto beneficia de facto um trabalho de equipa Nós no Instituto de Implantologia Temos a LabImplant Que é um laboratório de prótese Que nos permite fazer Láminas de cerâmica muito fininhas Para conseguirmos fazer modificações De forma, de cor Coisas que a Carla nos pedia Portanto, lâminas de cerâmica Que são juntas Eu pedia para vermos com mais nitidez Ou seja, mais aproximadas as imagens Porque aqui, isto são as lâminas de cerâmica Isto é um bocadinho de um dente Que é colocado por cima de um dente Que está com problemas Exatamente Então, estas lâminas Estamos a falar de coisas muito finas Muito minuciosas De 0.3 a 0.5 milímetros Ou mesmo não tocar no dente Portanto, é uma técnica muito conservadora Onde o que nós vemos precisamente São camadas muito fininhas de cerâmica Que o técnico faz pó a pó Portanto, são coisas muito minuciosas E depois nós vamos colar Na superfície dentária E esta aqui é uma Lâmina, não é? Exatamente Mas ainda sem forma Só se vê que isto depois É tudo aparado Para respeitar o formato do dente Exatamente O que se vai fazer É colar esta lâmina Na superfície dentária Caso seja necessário Fazer algum tipo de preparação Porque pode não ser necessário Hoje em dia Há as facetas cerâmicas Que se dá o nome de lentes de contacto Que são facetas muito, muito, muito fininhas Que vão apenas mimetizar Aquilo que nós idealizamos A forma ideal A cor ideal A textura ideal Sem tocar no dente E aqui isto é o quê? Ah, e agora já passou Pronto Aquela pecinha amarela Era o quê? Ah, e lá está Esta pecinha é para nós conseguirmos pegar nelas Porque de facto são coisas muito pequeninas Portanto isto é uma espécie de cola De cola Portanto é uma espécie de um palito Que pega na lâmina Para encostar o dente Exatamente A cor ideal é demasiado grande Para tocar Vamos à próxima então Bom, isto é um dos casos Por exemplo De lentes de contacto Em que o que nós vemos aqui É que havia uma falta De estrutura dentária De nascença, neste caso O dente era Tinha mesmo esta forma E a paciente Quando se ria Não gostava do seu sorriso E então o que nós fizemos Foi aderir apenas a parte que faltava Para termos mais harmonia Quando ela sorria O que pode acontecer Um dente partido também Exatamente Portanto este é o mesmo dente Daqui e aqui Eu peço até que consigamos ver De uma forma mais aproximada Exatamente E não Falta dizer que esta pequena peça Tem a vantagem de ir buscar a cor ao dente Portanto em termos de naturalidade Conseguem-se resultados bastante satisfatórios E temos também exemplos Da eficácia deste tratamento Que foi aquilo que aconteceu Na situação Este por exemplo É um caso Em que houve uma fratura E então Como acontece Imensas vezes Estamos a trincar qualquer coisa Que faz com que os dentes se fraturem E então nós conseguimos também Colocar as facetas E assim E isto faz toda a diferença Não é? No sorriso de uma pessoa Esta falha aqui Este desgaste Este dente Porque fica com um aspecto Realmente muito natural Eu não sei se nós conseguimos ver outra vez Outro exemplo E ainda O caso Da Carla Temos mais um exemplo Utilizando esta mesma Esta mesma técnica Ora Temos aqui Um antes e um depois E esta é a dentição Da Carla Exatamente O que está agora atualmente Estamos nesta fase Em que a Carla De facto Tem uma gengiva Que também nos ajuda Porque a verdade é que Hoje em dia a estética Não se resume só à parte dentária Também a todo o que é recorte gengival Neste caso Era bastante vantajosa E depois Por outro lado O que nós fizemos Foi limpar Tudo que eram estas restaurações antigas E aderir Umas películas de cerâmica No fundo Não Uma filosofia muito invasiva Como eram antigamente as croas Em que nós tínhamos que fazer Um desgaste À periferia Toda do dente Para pôr um capuz novo ao dente Aqui não Fazemos apenas um desgaste Da superfície anterior E aderimos à nossa faceta Pronto E aqui temos uma fotografia Mas Carla Eu vou pedir-lhe Um grande sorriso Porque Porque o modelo ao natural É muito melhor É verdade É muito melhor Eu quero agradecer à Carla E também à doutora Maria Carlos Pelos seus esclarecimentos Foi um excelente trabalho Um grande aplauso Para a Carla Que é uma mulher d'água 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 A CIDADE NO BRASIL